Mais de 10 mil pessoas morreram após a passagem do tufão Rayan pelas Filipinas. Cidades inteiras foram destruídas e mais de 25 mil pessoas perderam tudo. Os olhos do mundo se voltam para o país asiático e de diversas nações surgem as missões humanitárias. No Brasil, a ONG Conexão Voluntários em Campo está enviando voluntários das áreas de saúde e social para as Filipinas. Quem quiser pode ajudar com doações em dinheiro, através da conta do Banco Bradesco, agência 0316, conta 162-757, dígito 0. CNPJ para identificação e consulta 17791-720-0001, traço 15. Para saber outras formas de ajudar, entre em contato pelo e-mail contato arroba voluntariosemcampo.org.br. Legenda Adriana Zanotto